Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Diga não à retirada de direitos.